A Rolenta decidiu o meu dia, criado pela Wolf, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não vai inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gás e quer continuar trazendo, é muito importante o seu apoio Deixando aquele like só maroto e também comentando o nome desse personagem aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora começar juntos, é um, é dois, é três e começou Eita, Wolf Ô mulher O que você quer? Hoje a Rolenta vai decidir o seu dia E por que eu iria fazer esse desafio? Porque eu que mando Vamos Minha caminha Que tal começarmos o dia com um banho? Eu tô com fome Novidade Depois do banho você come Banho? Meu Deus, tomara que seja morno quente, né? Porque frio, acordando, ninguém merece Quente, boa Também não pode ser muito quente, né? Senão, queima Isso é bom ou ruim? Não sei O que você acha de tomar um banho muito quente? Eu não acho isso uma boa ideia Que pena Meu Deus, ela vai cozinhar ali dentro, gente Bom banho, te espero no closet Meus amigos Vamos ver a sua roupa Roupa O que ela vai vestir? Tomara que seja o que ela goste Biquíni Ela vai ficar de biquíni Sexy Sexy Quê? Me Não, não E não Eu me recuso O problema é seu Vamos ver a cor Qual vai ser a cor da roupa? Roxo, vermelho Preto Será que vai ser branco? Nossa Você tem, né? Tenho Tem teu cabelo Esqueci E o cabelo? Como que ela vai arrumar o cabelo hoje? Solto Dois coques Maristiquinha Amarrado Solto Mas eu vou continuar como tá, eu acho, então Ok Algum acessório pro cabelo? Eita Nada Pano Boina O que vai ser? Nada Beleza Vai continuar do jeito que tá Tranquilo Ok E agora? Finalmente comer Será? O que que ela vai comer de café da manhã? Pizza Nada Bolacha Fruta Pão com manteiga É isso? Pão com manteiga Mano Uma ótima pedida pro café da manhã Gostei Quero mais! Pronta pra mostrar como se você tá pro Lucas? Não Daí depois a gente vai lavar a Star no parquinho Com essa roupa? Sim Vamos Oh, a Star é um bebezinho Filha, vamos no parquinho com a Tieti e o Wolf Tchau O Wolf? Ele nem acreditou quando viu ela E ela sumiu Eita Você não tá com frio? Hoje tá mais friozinho Ciúmes? Eu? Ciúmes? Hahaha Eu nunca estaria com ciúmes Sabia que tava com ciúmes Nada vai acontecer E se aquele babaca do seu ex E falar com você? Hum Ela se transformou Por que que tá com essa bulanzinha na boca? Oh, foram levar ela a Star no parquinho Que tal irmos na padaria comprar cupcakes Para comer de sobremesa? Cupcakes 20 cupcakes, por favor Como? Ha, quer dizer 10 Aqui está Quanto deu? 10 Certinho Tchau Volte sempre Cadê elas? E se alguém sequestrou a minha filha E a minha namorada E a Wolf? Bom Eu acho que isso não aconteceu Nossa Nossa, ele já tava comendo Achei que tinham levado vocês O que será que você vai comer? E aí? Pizza Sushi Ou Nada Bolinho de arroz Pizza, sushi Bolinho de arroz Ou nada Ih, parece que vai cair no sushi Hum Caiu no sushi Sushi Será que você vai comer cupcakes? É claro que eu vou Hum Sim ou não? Nossa Imagina Ela foi comprar os cupcakes e não vai comer? Sim Não Hum Não Meu Deus Tadinha Um tempo depois Eu te amo Eu também te amo, amor Pelo menos não teve nenhuma roleta neste momento Né? Ok, chegou Fofinho Fotinho Wolf Seu passatempo 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 O que será? Se exercitar Ver série Ficar no note Limpar a casa Ficar no celular Ficar como? Ficar no celular Ficar no celular Sem problemas Meu Deus Meu Deus O menino já tá dormindo Um bom tempo depois Hum Foto Será foto da família Luna? Que? Não aguento mais mexer no celular Vai comprar pão então Sério? Dormiu Tô com frio Hum Continuo no tema Só que de casaco E lá foi ela Uh Quem é esse? Quero sete pães por favor Quanto deu? 3,99 Aqui está Obrigado Vote sempre Gente, quem é esse cara? Alguma coisa vai acontecer Eu tô sentindo O padeiro acabou de pensar Isso, velho Ele tá indo atrás Ainda bem Isso, cara Vai atrás Me solta Quietinha Me solta Por favor Olha a roupa Que você tá Que isso, cara Padeiro Socorro Eu disse pra ficar quieta Nossa O padeiro salvou ela Por favor, moço Não me machuca Eu não vou te machucar Você tá bem? Muito obrigada por me ajudar Sinto muito pelo que você passou Muito obrigada De verdade Eu tenho que ir Você vai ficar bem? Sim Obrigada Gente, que cara Horrível O que tá acontecendo aqui? Esse moleque tava Nossa Que tal batemos um papinho, hein? Isso Prendeu o maledito Cara babaca, gente Vocês viram ela? Eu tô procurando E não acho Eu te dito pra ela Comprar pão Mas eu dormi E não vi se ela saiu Mas se ela saiu Foi às quatro e meia Agora são dezoito Oi, amor Mas você demorou É que... Deixa eu adivinhar Mikael É, ele tentou Mas Aquele padeiro me ajudou E eu vi ele Levando Mikael Pra delegacia Mas Ele é de menor No máximo Que ele vai ficar preso Vai ser três dias Esse vai ser o futuro dele Se ele continuar assim Só que não vai ser Só três dias Hora do banho Ih, de novo Será que o que vai cair? Meu Deus Morno É Banhozinho morno Gostosinho Papum Nem muito quente Nem muito frio Me espera no closet Ó Banhozinho Pra relaxar Meu banho Tava ótimo Que tal ver Seu pijama Um short E Pijama sexy Não Isso Que que é isso? Pijama De quê? De Pikachu Boa Tá, né? Que fofinha Pronto Os dois de pijama De Pikachu Fotinha Vou te matar O que será que vai comer? Onde está o Daniel? Banho Dando banho Não está Tá, valeu Voltando O que vai comer De janta? Uou Sushi Nada Pizza Sushi 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 Olhando o filme Nem ligou Pra mim E se eu comer Um Cupcake Yeah Olha Olha Ela foi atrás Onde ela está? Pegou Ela no pulo Tentando pegar No cupcake Ei Roleta Sim Sim ou não? Sim Dessa vez Vai sim Sim Tadinha Aê Boa Vai comer Um cupcakezinho Dormir Para 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 Tudo Onde você vai dormir? Sofá O que? Na cama Abraçada Com Na cama Na cama Na cama Na cama Nossa Pensei que ia ser abraçada Com alguma coisa Dois beijos Espero Espero que tenham gostado Do vídeo Sim Eu vou finalizar Com a Wolf Dormindo Meus amigos Gente Ficou muito legal Muito fofinho Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Compartilha com seus amigos Não se esqueça de passar No canal da Wolf Link Está aqui no primeiro comentário Fixado Vamos lá deixar para ela Que é muito importante E se você tiver alguma outra História Para estar me recomendando Comenta aqui embaixo Para a gente estar Reduindo juntos Eu curti demais A história Tirando aquela parte Daquele menino babaca Ali Perto da padaria Mas o padrão ajudou ela E no final Deu tudo certo Ainda bem E eu espero Que vocês tenham gostado também Então vou ficando por aqui Muito obrigada A todos que assistiram E até o próximo vídeo Fui